A recolha de veículos devido a defeitos nos airbags Takata sai cara à Honda. O grupo registrou prejuízos equivalentes a 655 milhões de euros no trimestre terminado a 31 de março. Os analistas esperavam lucros. O grupo automóvel viu quase quadruplicar os custos com a recolha de veículos. A Honda anuncia que vai convocar à oficina mais 20 milhões de veículos em todo o mundo devido aos defeitos nos airbags produzidos pela empresa nipónica Takata. Estes estão na origem de várias mortes nos Estados Unidos e na Ásia. No total, o construtor automóvel vai recolher 50 milhões de veículos.